A Junta de Freguesia de Rio de Moinhos inaugurou esta quarta-feira as novas instalações do posto dos Correios, que a partir desta altura fica agregado aos vários serviços já existentes na sede da Junta. Miguel Cabral, Presidente da Freguesia de Rio de Moinhos, diz que o objetivo passa por centralizar os serviços prestados à população e a transferência do CTT para a sede da Junta culminou com o alargamento do horário de funcionamento, agora com atendimento até às quatro da tarde. Esta transferência do posto dos Correios para a sede da Junta da Freguesia foi com o objetivo de nós também conseguirmos o prolongamento do horário e centrarmos os serviços e neste momento temos os Correios abertos já está às 16 horas da tarde, onde vamos disponibilizar mais serviços aos utentes e os serviços do posto de cidadão, que os Correios fica tudo centralizado e quem sai beneficiado são as pessoas. Com a inauguração do novo posto dos Correios de Rio de Moinhos, o Otarca Miguel Cabral se alienta que lhe está cumprida mais uma etapa na necessidade da população. Ultimamente nós temos mais viado para as pessoas, as pessoas e os serviços, porque vamos apostar nas pessoas e nas necessidades das pessoas. Eu vou ficar com mais quatro, cinco serviços em termos de conservatório, em termos de ADSE, em termos de centro de saúde, renovação de cartas de condução, é tudo uma mais-valia, as pessoas se cruzam de ir ao SATA, se cruzam, portanto fazem tudo aqui e nós só lucramos com isso e lucram as pessoas. Para o Presidente do Município de SATA, Alexandre Vaz, com a inauguração do novo posto dos Correios, agora com o horário de funcionamento alargado, passa a poder servir mais e melhor não só os habitantes de Rio de Moinhos, mas também das freguesias vizinhas. Este posto dos Correios vai fazer com que seja uma atração nesta freguesia, que este equipamento seja uma atração, portanto vai sobretudo servir as populações o melhor e servir uma outra pessoa, até de freguesias vizinhas ou até de conselhos vizinhos que passem aqui, como nós fazemos muitas vezes, e que queiram servir de postos dos Correios. Portanto, é sempre, digamos assim, um foco atrativo para que as pessoas venham ou passem mais por Rio de Moinhos. E o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, no discurso de inauguração, solicitou apoio financeiro ao município de SATA. Em resposta, Alexandre Vaz, em declarações à Live FM, salientou que o apoio pode chegar até aos 3 mil euros. O Sr. Presidente da Junta, há pouco, pedi-me um apoio de 5 mil euros para estas obras, mais ou menos. Eu disse-lhe que entre 50% disso, mais ou menos, era aquilo que a Câmara iria dar, serão entre os 2 mil e 500, 3 mil euros, para estas obras que nós hoje aqui constatamos estarem prontas. A população de Rio de Moinhos tem, a partir desta quarta-feira, novas instalações do posto dos Correios e, ao mesmo tempo, foi alargado o horário de funcionamento, até às 4 da tarde. Legenda Adriana Zanotto